Obrigado, deputada Janete Capiberib, do PSB do Amapá. A V. Exª tem três minutos na tribuna. Sr. Presidente, colegas parlamentares, há oito anos, a Lei nº 11.970, de 2009, foi publicada no Diário Oficial da União. Salvou inúmeras vidas. Os acidentes ribeirinhos com escalpelamento caíram 75% na foz do Amazonas. É uma conquista das mulheres ribeirinhas da Amazônia, vítimas desse triste acidente. Elas são as grandes responsáveis pela lei, cujo projeto apresentei a seu pedido. Tiveram a coragem de tirar o lenço de suas cabeças, aqui no Salão Verde e na 2ª Conferência Nacional das Mulheres, e mostrar uma realidade que o poder público e a sociedade não viam. A Lei nº 11.970, de 2009, obriga a instalar uma cobertura no volante e no eixo dos motores estacionários adaptados à navegação. Dessa forma, evita o acidente que ocorre quando o cabelo enrosca nas partes móveis, causando o arrancamento do couro cabeludo e mutilações. Para amenizar essa dor, em 2012, o governo do PSB do Amapá realizou mutirões de cirurgias reparadoras, junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgias Pláticas e a Defensoria Pública da União. 64 mulheres passaram por três etapas de cirurgias plásticas reconstrutivas. O governo do Estado deu a elas atendimento integral com acompanhamento psicológico e social pelo programa Libélulas da Amazônia. Incluiu-as no renda para receberem meio salário mínimo mensal, podendo assim cumprir integralmente o tratamento médico. Custeou a hospedagem e alimentação em hotel nos períodos entre os procedimentos. Também recebem, hoje, a solidariedade de todo o país e da América Latina, como das mulheres camponesas, que doam cabelos humanos para que confeccionem perucas mais confortáveis. Avançamos, mas ainda há por fazer, senhor presidente. Deixamos como lido o restante desse nosso discurso no aniversário de oito anos desta lei tão importante que diminuiu 75% os acidentes com escalpelamento, principalmente na Foz do Rio Amazonas. Muito obrigada. Eu peço a divulgação desse meu discurso pela importância do aniversário dessa lei, senhor presidente. Na voz do Brasil. Muito obrigada.